Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, eu tô com a cara tudo aguentada, quase aí de acordar. Hoje o dia vai ser bem longo. Por quê? Porque hoje eu vou no meu retorno, né? Hoje tá com 14 dias que eu fiz a cirurgia. E hoje é dia de ir lá, né? Ver o que ele vai falar, o que ele já vai liberar eu fazer, se eu já posso fazer tudo que eu tô doidinha pra fazer. E vou ter que achar umas lojas lá, gente, pra me comprar umas coisas de decoração, pra coisinhas de festa, que a gente vai fazer uma festa aqui pro nosso pastor. E precisa de algumas coisas aí, eu vou ver se eu consigo achar lá mais barato. Então eu vou fazer umas comprinhas lá também. Já deixa o seu curtir, inscreva no canal, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações dos vídeos. e bora daqui a pouco para achar. Estamos saindo já de viagem para achar. Amor, amigo. Oi, canal oficial. Oi. Chegando lá eu falo, posso mais pra vocês, né? Que Deus abençoe a nossa viagem. Eu tô assim, crendo que ele vai me liberar já fazer tudo, gente. Porque eu tô bem, graças a Deus. Então bora ver o que o médico vai falar. Chegamos aqui, já. Eu vou na primeira loja que eu preciso de ir ali pra ver se eu acho as coisas que eu falei pra vocês. Bora lá. Cheguei aqui onde que eu preciso. Gente, aqui tem de tudo. Da festa, forminha aqui, ó. De fazer de chocolate. Tudo pra embalagem. Eu fico doidinha quando eu venho cá porque tem muita coisa. Gente, o que eu preciso tá aqui, porém... Não tem a cor que eu preciso. Vocês acreditam? Não é possível. Achei, gente. Não achei de lá, mas achei de cá. Agora vamos ver o prata. Esse é o prata que temos aqui. Gente, tem dourado. Tem de tudo quanto é cor, mas não tem o prata. Eu não acredito. Pessoal, a loja é grande. Tem muita coisa, mas o que eu precisava eu não achei. Achei só as fitas. Na cor prata. Mesmo assim, tão prata assim, tão clarinho. Eu queria um prata mais forte. Mas mesmo assim eu fiquei. Porque depois eu não... Se eu não achasse, ia ser pior. Agora nós vamos ver se eu consigo aqui. Ir lá no centro. O problema é que eu acho tão difícil estacionar no centro de Araxá. Mas se não conseguir aqui, eu vou deixar pra comprar no Ibiá mesmo. Apesar que lá no Ibiá, essas coisas que eu precisava, ia ser mais caro. Mas... Mas o que, né? Como é que chama isso aí? Isso aqui é esse carro de filme? Muito legal! Vamos lá. Eu ia passar de lado. Pessoal, acabei de sair do médico. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu só tenho que pegar depois a biópsia, porque quando faz retirada de algum órgão, todo órgão que faz retirada tem que fazer biópsia. Mas já posso voltar para o pilates, já posso fazer exercício físico sem muito esforço, lógico, né? Posso limpar a casa, posso voltar a trabalhar. Graças a Deus. Só alimentação ainda, que eu estou com uma restrição na parte de fritura. Eu ainda não posso comer fritura. Tenho que esperar um pouquinho. Mas está ótimo. Por que eu estou andando de arpeia, gente? Vou explicar para vocês. Porque eu tinha essa consulta marcada. Porém, o meu esposo, bem passando mal, ele tem uma doença de pele que chama rosácea. E a gente não tinha conseguido dermatologista. Aí a gente conseguiu aqui hoje para encaixar ele. Por isso que ele não ficou comigo ali. Ele está lá, mas é pertinho aqui. É dois quarteirão para cima do médico. Aí eu estou indo para lá para encontrar com ele. Para ver o que ele vai falar. Porque o rosto dele, gente, está muito inflamado. Muito. E ardendo muito. Então, assim, vamos ver, né? Bora lá. Pessoal, já chegamos aqui no IBIAR. Já está de noitinha. Eu não gravei para vocês porque o meu celular descarregou. Então, por isso que eu não gravei. Mas, graças a Deus, deu certo da consulta do Luciano. A gente ficou esperando lá. O Luciano conseguiu consultar. Graças a Deus. Já fizemos a medicação dele lá mesmo. Porém, ficou caro, gente. Duas medicações, 200 reais. E na volta, a gente pegou uma chuva que vocês não têm noção. Só que como o meu celular descarregou, não tinha jeito de filmar para vocês, né? Mas a gente chegou aqui debaixo de chuva. Aí eu fui para a igreja, que hoje foi dia de comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? A gente fez o culto hoje lá. Aí eu fui para a igreja. Agora, amanhã, o dia continua. Eu já vou começar a marcar a agenda, fazer a agenda já. Vou começar a dar uma limpadinha aqui em casa. Porque eles limparam de novo. Né? Tanto que vocês viram aí no último vídeo. Eles limpam, depois eles limparam de novo. Mas eu estou querendo dar uma organizada em algumas coisas aqui. Porque eu não aguento, né? E amanhã eu tenho dentista. Gente, vocês não têm noção o tanto que eu tenho medo de dentista. Eu não tenho medo de injeção. Não tenho medo de fazer cirurgia. Não tenho medo de falar assim. Não, Raquel, vamos passar a cirurgia igual eu fui. Eu vou muito tranquila. Mas o tal do dentista. Eu tenho que trabalhar no psicológico. E eu já estou trabalhando desde hoje. Porque eu fico abalada, gente. Vocês não têm noção, não. Na hora que eu sento naquela cadeira do dentista, parece que a minha alma vai sair. De tanto medo que eu fico. Vocês não têm noção. Então, amanhã nós continuamos aqui, né? No vídeo. E... De esse vlog ser um vlog, assim, cheio de coisas novas. Bom dia. Bom dia. Já estamos no outro dia. Hoje é terça-feira. Acabei de colocar minhas roupas para lavar. E a água acabou. Tem tanta coisa para fazer. E a água acabou. Olha o barulhinho. Chupa essa manga, hein? Mas está bom. Nós espera ela voltar, né? De qualquer forma, a gente tem que esperar. Bora esperar. É a água acabou. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. fazendo ali, só que a burra aqui, gente, esqueceu de filmar, mas eu vou mostrar pra vocês lá dentro do forno. Olha lá, já tá crescendo o bolinho, daqui a pouquinho eu já vou tirar ele do forno, é bolo de chocolate. Então é isso, gente, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, né, foi um vlog de tudo, foi um mexidão de vlog aí, e no médico, voltei do médico, mostrando o começo da minha rotina aqui de novo, de volta, né, já organizei a agenda já pra começar a trabalhar essa semana. A única, assim, coisa que ele pediu pra me ter mais cuidado é com peso ainda, gente, não pegar peso excessivo e no mais alimentar só a comida gordurosa mesmo, não comer muita comida gordurosa. Mas de resto, vida normal. Posso limpar a casa, posso fazer minhas coisas, posso trabalhar normalmente. Então, é isso aí. Tô muito grata a Deus, né, pelos cuidados dele com a minha vida, pelos cuidados dele, assim, com a minha família, pela minha recuperação. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!